A sua casa, o seu local de trabalho merece ficar muito mais bonito. Então vem pra cá, vem pra Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui tem a união do proprietário, a experiência do Agenor Zanelato com a natureza, o que resultou em duas lojas fantásticas. Franciele, bom dia! Olá, bom dia. Então, a Plantas Ornamentais Anelato nasceu a partir de uma ideia do meu pai, Agenor Zanelato, na qual gostaria de repassar todo o seu conhecimento e sua experiência de exatos 20 anos para todos os seus clientes e amigos. Hoje temos aqui duas lojas disponíveis pra você, na qual onde você encontra plantas ornamentais, frutíferas, adubos, artefatos de cimento e tudo mais que você precisa para o seu jardim e sua casa. Toda a linha de acessórios eu encontro aqui, além, é claro, agora do Pinheirinho do Papai Noel, do Pinheirinho de Natal. Claro, entrando em clima natalino, nós temos aqui vários tipos de pinheirinhos de Natal. Plantas Ornamentais Anelato, em dois endereços, nós estamos aqui no bairro São Marcos, na AutoCardef, o número? 1.975. Tem também na rua Florianópolis, no bairro Itaú, o número? 2.020. Telefone? 9-9-1-15-8-3-9-9. Quer deixar a sua casa, a sua empresa, o seu local de trabalho muito mais bonito? Então vem pra cá, Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui tem a união e a experiência do proprietário com a natureza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho